Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Maker Day Brasil. Você está agora conectado com todos os centros binacionais participantes do Maker Day Brasil nessa primeira edição online. Nós vamos começar sabendo aqui da Ana Carla, da Embaixada Americana, como é que vai ser esse dia tão especial aqui pra gente. Tudo bom, Ana Carla? Tudo bem, gente? Tudo bem, makers, centros binacionais, espaço americanos? Hoje está sendo um dia super, super empolgante. Hoje de manhã, várias oficinas pra você fazer sua lava-lamp, saber a genética dos dragões e a tarde promete. Fiquem ligados, acompanhando com os centros binacionais a sua programação e por meio do YouTube vocês vão poder também participar. Tá sendo muito... A tarde vai ter muita coisa até o final do dia de hoje. visitem a página do Maker Space, do Maker Day Brasil e naveguem lá, se inscrevam nas oficinas que estão acontecendo. Muito legal, muita atividade mão na massa, hands-on, né? Com Instin. Então, ciência na parte de tecnologia, robótica, artes. Estou muito empolgada, vocês vão adorar. Ai, muito obrigada, é verdade. Essa edição, ela está cheia de novidades. E a primeira delas é porque é uma edição totalmente online, né? Então, você que está acompanhando a gente aí pelos canais, redes sociais, YouTube, você pode estar vendo aqui embaixo, olha, o endereço do site oficial, que é makerdaybrasil.com. E olha só, a gente não... Eu estou aqui em Manaus, aqui no norte, vou dar agora uma passeada lá pelo sul. O que será que está acontecendo lá em São Bernardo do Campos? Alô, São Bernardo do Campos, conta para a gente o que está acontecendo aí no Maker Day Brasil. Aê, Brasil! Aê, Vanessa! E aí, espaços americanos do Brasilzão afora, galera? Veja que oportuno, né? Nós estamos num momento de mudança, de reinvenção, de reflexão. E o que é o movimento Maker, se não isso tudo, galera? O movimento Maker, ele é o transcender da educação, é aquele lado gostoso do aprender, né? O lado, meu, do criar, do fazer, do descobrir... Oi? Só um minuto, oi? Galera, nós estamos insuportáveis aqui, brincando de estúdio de TV. Ah! E a minha produção está chamando. A galera do backstage quer mostrar para vocês alguma coisa, né? Vem cá comigo! Bora, bora! Vem ver onde vão acontecer as nossas oficinas. E o que a nossa galera do backstage tem a falar para vocês? Bora aqui, ó! Aqui é a nossa oficina, e aqui é a galera! Aê! Happy Maker Day! Ai, que legal! Que delícia, gente! É porque é bom demais, né? Atividade mão na massa não tem melhor. E olha só, não é só atividade mão na massa, também tem outras novidades. O que será que tem de novidade aí? Lá em Vila Velha. Alô, Vila Velha, você conta para a gente? Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando vocês forem assistir depois disso. Aqui é a Ingrid, aqui de Vila Velha. Estou aqui junto com a Lili e o meu colega Afonso também aqui do lado. Fala oi, Afonso! Oi! Hoje à tarde a gente vai mostrar para vocês como fazer um óculos 3D. Aqueles óculos azul, vermelho, para a gente poder conseguir ver, às vezes, um filme legal, uma imagem bacana. E é isso. Muito obrigada a todos que estão participando, que vão assistir a gente. Um abração para todo mundo que ajudou nesse dia do Maker Day. Ok? Ah, que delícia! Muito obrigada a vocês aí. Olha, tem mais gente também que está participando do Maker Day Brasil. Tem outros centros. E olha só, eu estou aqui em Manaus, no norte. Hoje está uma chuva horrorosa. Mas eu tenho certeza que para lá, para lá de Porto Alegre, eu tenho certeza que para lá está sol, porque eu estou vendo aí que está bem claro, não está não? O que vai rolar, Natália? Fala para a gente. Bom dia a todo mundo. Bom dia para uns, boa tarde para outros, né? Mas aqui em Porto Alegre, no sul do nosso país, está um dia lindo, quente, 27 graus. Parece aí Manaus, Vanessa. Mas é, loucuras do nosso mundo, certo? Então, aqui em Porto Alegre, no cultural, a gente vai abordar um tema que tem tudo a ver com esse dia lindo que está nos ajudando, a ver com sustentabilidade, com saúde, né? Nós, focados nas nossas casas, na nossa realidade agora, né? Esse momento tão maluco que a gente está vivendo, mas também importante. Vamos tentar fazer e ensinar, tirar dúvidas, mitos sobre hortas caseiras, certo? Usando o que a gente tem dentro de casa, os materiais e como isso é possível, né? Pensando de novo nessa questão global de sustentabilidade e como a gente pode agregar um pouco mais de saúde no nosso dia a dia, certo? Nessa filosofia desse movimento Go Green, hoje, às 15 horas da tarde, certo? Lá pelo site, na programação, tudo certinho. E eu espero que esse dia, que esse nosso sol maravilhoso vá para vocês aí no norte, Vanessa. Um beijo, um abraço e um bom chimarrão para todo mundo. Ah, com certeza. Obrigada. Obrigada pela tua participação. E eu também queria chamar, já que a gente está aí por Porto Alegre, a gente podia subir mais um pouquinho, falar com meus vizinhos aqui do Maranhão. Alô, Maranhão, o que vai ter de bom aí, hein? Vamos tentar só ligar teu microfone. A gente não está te ouvindo, Ana Paula. Agora! Agora sim. Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, Brasil. Aqui de São Luiz, Maranhão, o Ibeu está muito feliz com a nossa programação e a gente pensou com muito carinho, principalmente nas nossas crianças e nos nossos jovens, para a nossa primeira oficina, que aconteceu agora de manhã, que foi fantástica, para os alunos e convidados, a comunidade em geral, aprender a fazer animações pelo celular, tablet ou computador e utilizar isso para colocar no YouTube, nas redes sociais, fazer gifs animados, utilizar até profissionalmente, né? Que é bem interessante. E a segunda oficina que nós preparamos é uma gincana também para todo o público e é uma gincana muito interessante porque é baseada na cultura e na história americana. E aí, nessa gincana, os alunos vão ter que construir, que fazer, que elaborar coisas, além de responderem várias questões relacionadas aos Estados Unidos. Então, muito obrigada. Para quem quiser participar desse evento, é fantástico. E é só acessar o site www.makerbrasil.com Tchau! Muito bom! Obrigada pela sua participação aqui conosco. Bom, tem mais gente chegando aqui. Eu acho que o pessoal lá de Uberaba deve ter feito uma pausa na hora do almoço para mostrar para a gente o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, Janaína. Mostra para a gente. Olá! Meu nome é Janaína. Sou aqui do Iqveu de Uberaba. Estamos super ansiosos para começar com o nosso Maker Day, com toda a comunidade aqui de Uberaba e com a galera da Rede Estadual de Ensino de Uberaba e toda a região. Venha para o Maker Day aqui em Uberaba e aprenda a ser sustentável, fazendo o seu próprio moinho de vento. E também quer participar da galera da realidade virtual? Aprenda a fazer o seu próprio óculos de realidade virtual. E passeie pelo mundo inteiro. Aguardamos vocês, hein? Maker Day! Obrigada, obrigada, Janaína e de Uberaba. Olha só, tem gente que, como eu, gosta muito de pão de queijo. Então, assim, como neta de Goiânia, eu vou chamar aqui para o CCB de Goiânia e saber se nesse intervalo do almoço dá para comer um pão de queijo aí quando faz atividade maker ou Keila? Oi, Vanessa, tudo bom? Bom, o pão de queijo já foi, né? Mais cedo. Agora a gente já vai para o almoço, vai para o empadão de Goiás, né? Empadão goiano. Bom, pessoal, muito obrigada pela sua participação. O CCB está muito honrado de participar, o CCB Goiânia, aqui do nosso Maker Day Brasil 2020. O CCB preparou oficinas de reciclagem com materiais extremamente simples que você sempre tem na sua casa, que você vai poder transformar a sua garrafa pet, vai poder transformar suas colherinhas de aniversário, tudo em brinquedos. São brinquedos recicláveis fáceis de serem feitos com catapulta, com picolé, pauzinho de picolé. Então, são atividades muito simples, muito maker, muito interessante para as crianças, pais e familiares estarem junto nesse momento. Hoje de manhã começou às nove e vai até às quatro da tarde. As nossas oficinas são todas gravadas, então vai estar disponível lá. Se você ainda está entrando agora, quer pegar a catapulta, quer pegar o lava lamp que foi feito às nove da manhã, acessa lá a programação no site Maker Day Brasil 2020. E você vai ter todas as oficinas lá para você fazer. E com bastante leveza, com bastante interatividade com seus familiares. E estamos aí, gente. O Maker Day Brasil está incrível. As oficinas estão incríveis. Visite lá a nossa página, visite lá a programação e faça um tour por esse Brasil com tanta atividade incrível. Online, tranquilamente, na sua casa. É isso aí. Vem! É isso aí. Vem para o Maker Day Brasil, pessoal. É isso aí. É isso aí. Muito bom, muito bom. E se você quiser, você pode olhar aqui embaixo. Você vai conseguir acessar a página oficial do evento, que é www.makerdaybrasil.com Mas o que será que está acontecendo lá pelo Rio de Janeiro? Alô, Rio de Janeiro! Vai entrar! Vai, sua planta! Tudo bem? Tudo bem, Vanessa? Gente, eu estou muito feliz, porque está muito divertido isso aqui. Não está, não? Está muito bom. Esse ano, o nosso tema no Ibel Rio é a autoreflexão. Vamos olhar um pouquinho para dentro, refletir, conversar sobre esse momento e transformar isso em coisas muito interessantes. Hoje de manhã, nós já tivemos uma divertida oficina de Light and Shadows. Os participantes fizeram, criaram cenários e histórias, contaram histórias muito especiais. Daqui a pouco, às duas, a gente vai ter uma oficina de arte. A gente vai refletir e transformar reflexões em desenhos. E às três e quinze, a gente vai ter um bate-papo super legal sobre o Movimento Maker. Como o Movimento Maker pode ajudar o aluno a focar nas suas competências socioemocionais. Está muito legal, a gente está muito animado. Nós estamos transmitindo pelo canal do YouTube, do Ibel no YouTube. Então, se você quiser entrar, quiser participar, é só acessar Ibel Inglês Global. Está muito legal. Está bombando, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, Vanessa. Está bombando mesmo. Muito obrigado. Está bombando mesmo. Olha só, e tem mais gente que quer conversar com a gente, que quer mostrar o que está acontecendo no seu centro, o que está acontecendo na sua cidade. Agora eu vou dar uma voltinha mais ali por baixo. Vamos para a Viçosa. Alô, Viçosa. O que está acontecendo aí com vocês? Conta para a gente. Olá, boa tarde. Eu sou a Luana, do Iquibel Vistosa. Estou aqui na companhia das minhas plantinhas. E a gente preparou para vocês uma super oficina, onde a gente não só vai colocar as mãos na massa, mas as mãos na terra. Vamos aprender a fazer um terrário com o que a gente tem em casa e chegar mais pertinho disso tudo que está lá fora e que tanta gente está tão impedida de manter esse contato. Então, a gente quer trazer esse contato com a natureza para dentro de casa. Tem um jardim só seu, um jardim que você vai ver crescer, um jardim que você vai cuidar, você vai ver toda a evolução dele. E você pode levar para o seu quarto, você pode levar para a cozinha, você pode levar para todo lado. E é a nossa inauguração no Maker Day. A gente está super feliz de ver aqui tantos equibels, tantos centros binacionais. E é uma força imensa. Muito obrigada, gente, pela participação. E vamos lá, tem muita oficina ainda. Ai, é verdade. Olha só, Ibel Viçosa, também para nós do Maker Day Brasil, essa já é a terceira edição, mas essa também é uma edição com novidades, porque nós estamos todos em plena pandemia, mas a gente não poderia deixar de celebrar esse dia Maker, essa data Maker, né? E é uma edição online. Então, isso também é uma coisa bastante nova, né? É a novidade que a gente vem trazendo para 2020, mas não só como novidade, mas como uma solução. Ou seja, a gente mesmo estando em casa, estando no trabalho, estando num espaço, que não estamos todos juntos, mão na massa um do lado do outro, mas a gente está fazendo atividade. Então, você pode conferir na nossa programação, que nós temos várias atividades que você pode fazer em qualquer tempo, em qualquer lugar, usando as coisas que você tem aí na sua casa. Eu vou falar com outro centro, que também está bem antenado em novidades, né? Eu vou chamar aqui Ribeirão Preto. Alô, Ribeirão Preto. Conta para a gente o que está acontecendo aí no Maker Day Brasil. Boa tarde, Manaus. Tudo bom? Aqui a gente está preparando três oficinas. A primeira oficina é para crianças. Eles vão trabalhar conceitos de Steam de forma bem prática, bem divertida. E utilizando materiais de casa, materiais recicláveis, caixa de papelão, copinho plástico. E as outras duas oficinas a gente decidiu destinar para professores, em especial da rede pública, porque a gente entende a situação limitante que a educação está vivendo no Brasil hoje, nesse momento de pandemia. Então, para trazer um pouquinho, algumas novidades para eles de como trabalhar online e não perder, assim, a educação de qualidade. Então, algumas atividades maker, algumas atividades mais tecnológicas. E é isso. A gente está super ansioso para começar e torcendo aqui para dar tudo certo para todos os centros. Muita diversão hoje. Ai, que ótimo. Obrigada, André, pela sua participação. E falando aí também de Ribeirão Preto, eu vou bem para pertinho, eu vou para Campinas. Oi, Campinas. O que está acontecendo aí? Conta para a gente. Tudo bom? Eu sou o Cláudio aqui de Campinas. Já está acontecendo desde as 11 horas. A gente teve uma oficina já, das 11h ao meio-dia, que foi a Pinhole Camera, uma câmera fotográfica feita com caixa de sapatos. Foi bem legal, muito envolvente com o pessoal. E agora a gente iniciou a segunda oficina, que é a gastronomia molecular. Então, a gente vai transformar alguns alimentos aí, mudar até o estado desses alimentos. Essa com a professora Mônica. E a gente vai encerrar uma oficina da 1h às 2h da tarde com a professora Thais. Ela vai ter a oficina Mundo Geek, que vai estar fazendo adereços de uma super-heroína e famosa da televisão, a Mulher Maravilha. Então, o pessoal que participar vai sair dessa oficina com os braceletes e a tiara da Mulher Maravilha. A gente está transmitindo aqui pelo Meet, com a participação do pessoal. E para quem não se inscreveu, a gente está transmitindo ao vivo na nossa página do Facebook, que é CCB1C. Então, é só ir lá para quem não está inscrito, quiser checar algumas das nossas atividades. Vão ficar gravadas ali também. E eu quero desde já parabenizar a todo mundo que está aqui. Eu acho que está sendo um sucesso. A Vanessa acabou de falar que a gente está se reinventando esse ano, mas eu acho que... Acho que esse ano veio para mostrar que a gente pode fazer a coisa de uma maneira diferente. E, com certeza, o quarto ano do Maker Day Brasil vai ser bem influenciado e bem positivo. graças a essa experiência que a gente está tendo agora. Muito legal e espero que todo mundo tenha tendo muito sucesso aí também. Ah, está ótimo. Muito obrigada a você, Campinas, que também está participando esse ano com a gente. Tchau, tchau, Cláudio. Eu vou chamar aqui uma galera que é meio animada. Eu estou dando uma dozinha de barriga. Mas, para mim, aqui em Manaus, que eu estou morando a menos, é fome. Mas, lá na Bahia, com certeza, essa hora já comeram um acarajé. Bem gostoso. No intervalo das atividades de Maker. Fala, Paula. O que vai rolar para aí? Boa tarde, gente. Eu adoraria eu comer um acarajé. Agora, só com delivery, né? Bom, a gente está super animado nessa terceira edição do Maker Day Brasil. Nós começamos desde as nove horas da manhã com a oficina de internet das coisas. Fizemos monoclique. Foi super legal. E agora, às duas horas da tarde, a gente vai fazer uma oficina voltada para educadores falando sobre pensamento computacional. Então, a gente está super animado. Essa edição totalmente online tem sido desafiadora e dá friozinha na barriga. Ele deixa a gente animado. E é isso aí. Vamos juntos. Eu concordo super com o Cláudio. É possível fazer diferente. A gente dá conta. E é isso aí. Vamos juntos. Que ótimo. Obrigada pela sua participação, Paula. Olha só. Tem um centro binacional que, além de Maker Day Brasil, ainda por cima está fazendo aniversário. Então, é hoje o dia de cantar parabéns também para o CCB de Belém. Parabéns, Belém. 65 anos e no dia do Maker Day. Obrigada, gente. 65 anos hoje. Graças a Deus. E no dia do Maker Day Brasil. Não podia ter momento melhor. Por aqui, o nosso Maker Day está maravilhoso. Muito movimentado. As oficinas começaram desde cedo. Nós já tivemos oficinas aqui de tie-dye, onde uma ONG de como as crianças participaram remotamente, produziram coisas maravilhosas. Tivemos nossa oficina também de designer, gráfico para não designer. Uma galerinha aí do Brasil todo, de vários lugares também participaram e conseguiram também produzir aí infográficos maravilhosos para a gente divulgar aí os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Tá bom? Tivemos ainda há pouco uma oficina também de produção de água sanitária. Água sanitária hoje é muito útil, né? Nesse momento, a gente tem que prezar pela higienização. E depois, nós vamos ter aí mais de duas oficinas. Uma de robótica, fácil. E a outra oficina, nós vamos ter, que é de grafismo na parede. Então, por aqui, tudo ok? Tudo maravilhoso. E a equipe está aqui comigo. Beijos em todos e vamos lá para o nosso maravilhoso tomar aquele açaí muito gostoso. Poxa, já ia cobrar um açaizinho. Já ia cobrar. Olha só. Dia de celebração mesmo. 65 anos é muito bonito isso. Eu vou descer um pouquinho mais. Eu vou lá para baixo. Eu vou para Tupã. Alô, Tupã. O que vocês estão aprontando por aí? Conta para a gente. Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Bom, eu sou o Tietchan Roberto, aqui do CCB de Tupã. E hoje eu estou vindo aqui para basicamente contar para vocês mais ou menos como é que está sendo o Maker Day Brasil aqui no Centro Cultural de Tupã. Nós já começamos o dia com o pé direito com duas atividades muito bacanas. A primeira, uma em que você poderia estar basicamente construindo o seu próprio paraquedas para algum boneco seu. alguma coisa, algum brinquedo seu para você estar se divertindo aí nas horas vagas. E além disso, nós também tivemos uma atividade de discussão em que você poderia estar basicamente analisando alguns pontos da sua vida, mudando eles, para estar tendo uma visão completamente diferente da pandemia e da quarentena que está acontecendo agora no mundo, né? Além disso, essa tarde nós vamos ter atividades muito legais também, que basicamente vão estar tratando não só de física, engenharia, mas também de fábulas e contos, que é algo que, creio que todo mundo na infância, algum dia já gostou, né? Então, basicamente, a gente está tendo atividades muito bacanas, está sendo muito legal mesmo, ver toda essa interação com todos os centros e também com os alunos junto de nós, né? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nossa, muito obrigado. Obrigada a você, Roberto, pela tua participação aqui conosco. E olha só, tem mais gente trazendo mais novidades. Gente, a programação está super incrível. Vocês podem acessar o site www.makerdebrasil.com e lá vocês vão conseguir acessar os links para você ver de novo. Ai, mas tinha duas oficinas no mesmo horário, eu não consegui assistir. Você assiste uma, depois no YouTube você assiste a outra. Então, tem muita atividade para vários tipos de interesse diferentes. E eu vou aproveitar que eu estava lá em Tupã, e agora eu vou chamar o pessoal de Sorocaba, porque Sorocaba está bem pertinho. Está ou não está? Fala para mim, Dani. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a teacher Dani Sampaio aqui do CCB Sorocaba. Estamos bastante animados aqui com essa programação do Maker Day. Que bacana ver todos os centros binacionais reunidos aqui nesse evento muito legal. No Maker Day aqui do CCB Sorocaba, nós vamos ter uma oficina de design gráfico que começa às 14 horas. E logo mais, às 18 horas, nós vamos ter uma oficina de criação de jogos, onde os participantes vão poder criar o seu próprio jogo. Vai ser bem legal. Poxa, muito bom. Muito bom, Dani. Muito obrigada pela sua participação. E assim, ainda tem gente que ainda não mostrou para a gente o que vai acontecer. E eu vou lá com o pessoal de Guarapuava, porque parece que lá em Guarapuava está um negócio que está direto, não é não? Conta aí para a gente, Guarapuava. Olá, bom dia a todos. Aqui no CCB, Guarapuava. Nós estamos muito felizes de mais uma vez estar participando do Maker Day Brasil. Eu me chamo o teacher Pedro. O que aconteceu? Nós estávamos analisando todas as oficinas, todos os centros binacionais. A gente está muito feliz de estar aqui. Agradecer mais uma vez a nossa embaixada americana por todo o suporte. E o que é a nossa oficina? A nossa oficina, então, ela é baseada no design thinking, que é um novo método aí de pensar em soluções, pensar em ideias, criar soluções, certo? E usando isso como base, nós pensamos em criar The New Atlantis. O que é The New Atlantis? É uma cidade submersa. Ok? Nós vamos ajudar vocês a pensar em ideias, pensar em soluções, para fazer essa rápida transição para uma cidade submersa. A nossa oficina vai estar gravada a partir das duas horas com o auxílio da plataforma Padlet. Então, as pessoas vão colocar as ideias lá, outras pessoas vão ajudar com as suas ideias. Está um negócio bem legal. Eu quero que todo mundo confira. Ok? Mais uma vez, a gente está muito feliz de estar participando do Maker Day mais uma vez. Ok? Feliz em ver todos esses CVUs, esses centros do Brasil todo. Alright? And have a great day. Have a great Maker Day. Tenham todos um grande Maker Day. Alright? Bye-bye. Alright. Thank you, Guarapuava. Olha só. Thank you, Miriam. Deixa eu só trocar aqui. Pronto. Essas coisas de ao vivo é assim? Acontece sempre alguma coisa? Mas é só uma coisa boa. Ainda bem. Ainda mais assim que eu vou chamar um centro que eu adoro aqui. Interamericana, Curitiba. Conta pra gente o que está acontecendo aqui. Olá, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão aproveitando o Maker Day nesse sábado maravilhoso? As oficinas do Interamericano já estão disponíveis no canal do YouTube. Então, acessem o site do Maker Day Brasil, www.makerdaybrasil.com e vocês poderão aproveitar lá as oficinas que o Interamericano proporcionou pra vocês. Nós preparamos oficinas que são verdadeiros desafios de design e engenharia. Vocês vão construir muita coisa em casa com essas oficinas. Aproveitem, gente. O Maker Day está maravilhoso. Está sensacional. Um grande abraço da equipe do Interamericano pra todos vocês. Um grande abraço. Curitiba. E olha só. Tem mais um centro aqui conosco, que é a Casa Toma Jefferson. A Casa Toma Jefferson também tem umas atividades bem legais. Eu gostaria só de pedir que o Toma Jefferson liga com a câmera pra gente poder transmitir. Oi? Malu? Alô, Malu? Tentando entrar em contato aqui. CTJ? Mas olha só. Enquanto a gente restabelece a nossa conexão aqui com o Casa Toma Jefferson, eu gostaria de pedir que você acessasse o site. Porque lá no site você vai conseguir ver toda a programação online, você vai conseguir visualizar também os links pra você assistir as oficinas que porventura você não conseguiu assistir no mesmo horário, né? E ainda tem programação pro resto do dia, ó. Nós estamos exatamente na metade do Maker Day Brasil, né? Tem centros que vão ter programação até a noite. Então, você vai ter condições de acessar vários oficinas nesse meio tempo. As oficinas têm oficinas de pouca duração, tem oficinas que duram mais horas, mais tempo. Então, nós vamos entrar aqui. Vamos tentar aqui acessar aqui o centro. Vamos tentar aqui acessar mais uma vez. Enquanto isso, vamos mostrar aqui também no nosso canal do YouTube do Maker Day Brasil. Muita gente comentando. Realmente, as atividades, elas dão água na boca, né? Algumas envolvendo culinária, outras envolvendo sustentabilidade. Muitas felicitações aqui ao CCB de Belém. E vamos lá. Acho que agora conseguimos. Então, a gente tá aqui com Casa Thomas Jefferson. E eu queria chamar, então, a Malu. Malu, fala com a gente o que vai acontecer aí na Casa Thomas Jefferson hoje no Maker Day Brasil. Oi, galera. Boa tarde pra todo mundo. Estamos aqui muito, 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 em Brasil, na Casa Thomas Jefferson. Tô aqui, Caminando do Bairro e Língua de Venture. E conta com a gente, o que você vai falar hoje? Olá, boa tarde. Eu sou a Denise e hoje nós vamos mandar o coronavírus pro espaço. Vamos fazer uma super máquina. Vem com a gente. Hoje, às duas horas, nós temos a turma dos pequenininhos, né? De quatro a seis anos. E às quinze horas, nós temos a turma dos mais velhos pra gente fazer aí uma máquina de reação em cadeia. A temática é uma máquina contra o coronavírus. Então, vem com a gente. Acesse o nosso link pelo YouTube. E vamos lá. Vem que é de Brasil 2020. E às cinco horas, a gente tem a oficina de criação de personagens com o artista urbano aqui de Brasília, o Gurulino. Ele vai compartilhar com os nossos participantes como é o processo criativo dele. Inclusive, usando meditação. Olha só que legal, galera. E eu vou falar com eles. Tudo bom, gente? Um beijo grande pra toda a rede de centros binacionais no Brasil. Fazendo esse Maker Day brilhar tão azul e amarelo como a gente tá brilhando hoje, tá? Um agradecimento muito grande ao nosso parceiro, que é a Embaixada Americana. E a esse esforço coletivo aí dos centros binacionais pra tornar esse dia do fazer tão precioso e tão ativo. É verdade. Puxa, muito obrigada, pessoal. Daí da Thomas Jefferson. Eu vou reiterar que só foi um problema técnico, mas hoje vamos entrar com mais centros que estão. Obrigada, Thomas. Eu vou agora chamar pra vocês aqui São Paulo. São Paulo, a gente tá com a Ângela. E a Ângela vai contar pra gente o que que tá acontecendo lá na Associação Alumni. Vamos lá, Ângela. Oiê, pessoal. É um prazer estar participando do Maker Day Brasil. Eu não estou sozinha. Olha quem está aqui comigo. Já tivemos oficinas hoje de rolinho de papel, de terrário junto com Londrina. E agora à tarde nós temos uma programação voltada também, oficinas voltadas para os professores, né? Para ajudar nessa pandemia com atividades bem bacanas e dinâmicas para os seus alunos. Estou muito feliz de participar dessa terceira edição. Gente, é emocionante participar desse evento em que nós temos 24 cidades conectadas pelo país, pelo Brasil, simultaneamente para ajudar a divulgar a cultura maker. Só mesmo uma rede muito forte e unida para conseguir fazer isso e fazer bonito como a gente está fazendo. Estou muito animada ainda para entrar nas oficinas dos parceiros. E quem quiser entrar nas da Lumine também, acessa lá o site do Maker Day geral, que lá a gente tem mais três oficinas. A gente está desde as nove ao ar, esperando por vocês também. Vanessa, valeu, um arraso aí. Obrigada, gente, por tudo. Imagina, parabéns aí a São Paulo fazendo essas atividades com coisas que você pode ter em casa, um rolinho de papel, né? Então, são atividades bem bacanas. Eu queria chamar aqui o pessoal de Viçosa. Viçosa? Ah, está aqui. Viçosa quer comentar um pouquinho mais o que está rolando aí com vocês hoje no Maker Day Brasil? Olá, pessoal. Parece que a gente tem um probleminha técnico. Mas, enfim, gente, é isso. Essa edição do Maker Day Brasil, como a gente muito já comentaram aqui anteriormente, para você que está entrando agora na nossa live, ela é uma edição totalmente online. Então, você não precisa se preocupar. Nós estamos cientes, nós estamos em plena pandemia, mas foi uma solução que nós encontramos para continuar divulgando essa cultura maker com atividades mão na massa que você pode fazer de qualquer lugar, usando o seu dispositivo, né? E de forma segura. Nós estamos todos tomando todos os devidos cuidados. e eu vou encerrar essa live agora agradecendo ao nosso parceiro, que é a Embaixada Americana dos Estados Unidos, que tem, como todos os espaços americanos, tem nos ajudado, nos apoiado em todas essas atividades Maker, nesse evento, nesse grande evento, nessa edição anual. E também agradecer a todos os centros que se envolveram, dedicaram um tempo para fechar uma programação, para pensar conosco, fora da caixinha, como que a gente poderia realizar essa edição e oferecer para você, Maker, né? Alternativas nesse momento que a gente está vivendo, que já é um momento que já gera uma expectativa e também a gente pensar em soluções, né? Para a gente lidar com esse momento. Então, a gente vai ficando por aqui. Ibeu Manaus, que é o centro de onde eu estou falando nesse momento, também está no Maker de Brasil. No Ibeu aqui em Manaus, nós estaremos fazendo atividades até o final da tarde de hoje ainda. Nós começamos, nós estamos uma hora a menos na hora de Brasília, mas são 12 horas ininterruptas de atividade, com oficinas, oficinas de genética de dragões, oficina de robótica, produção musical com scratch, microbeat, impressão em 3D, atividades artísticas. Então, assim, a programação está bem legal, bem recheada também de novidades que você pode conferir, não só a programação do Ibeu Manaus, mas de todos os 24 espaços americanos que estão participando. A gente vai ficando por aqui, pedindo. Tchau, tchau, gente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.